Amigos romanos conterrâneos, emprestem-me seus ouvidos. Vamos abrir aqui a nova expansão de Pokémon Escarlate Violeta. Nova expansão de cartas. Primeiro aqui eu queria mostrar a moeda. A moeda aqui curiosamente é o Zamazenta ainda, da expansão anterior que é o Espada e Escudo. Aqui as promos, aqui a gente já começa com o Dondoso, que é já do novo jogo, que é o Pokémon Bagre Grande. Aqui a gente já consegue observar a nova característica, que começou aqui no ocidente, no Brasil, a borda trateada, era uma borda amarela. E também a gente pode ver que a holográfica, até a borda holográfica também, tá vendo? Aqui é a promocional, o Dondoso. Tá aqui. O promocional do primeiro pacote. O primeiro pack. O código, o primeiro que assistir já consegue aqui um pacote extra. O primeiro, ou o segundo, se o primeiro não tiver o aplicativo Pokémon Live. E aqui a arte dos pacotes novos. A câmera, acho que a câmera não consegue pegar bem, mas ela tem um brilho diferente, quase como se a própria pacote fosse holográfico. Um brilho de arreia. Essa arreia, sabe? Escarlate Violeta, aqui os três, já começa com os três, os três Pokémons iniciais que você escolhe no começo do jogo. Tem também aqui o Lendário. Esse aqui é o do futuro, do Pokémon Violeta. Tem também o Pokémon Escarlate, do Pokémon Escarlate, do Lendário do Escarlate. O Corraidon. Uma moto. E aqui o Pokémon Terra, que é a nova gracinha que tem nos jogos, que antes era... Ele ficava gigante, agora fica cristalizado e às vezes com um tipo diferente. Está aqui como eu com o Gerardus Terra. Bom, agora a gente vai abrir aqui os pacotes. Começando aqui com os iniciais, começando do começo. Vamos ver se é fácil de abrir. Vamos lá. Começou com... Já vou estragar toda a carta, puxando de qualquer jeito. Sharkadet. Sharkadet, o Pokémon criança de fogo. Já com capacete e armadura. Cloucher. Revolver d'água. É um malagosta azul. Zangooze. Eu sempre que não vejo, é um pouco um furão. Olha só, ele é um novo visual dos pokémons normais. Não sei se a câmera pega, mas está vendo? Ele é um pouco colorido aqui. Uh, já deu para ver alguma coisa aqui atrás. Cetoro. Todol, porque acho que Toro é tipo criança. Em inglês. E é uma baleia terrestre. Porque Ceto, acho que Cetáceo. Cetáceo é coisa de baleia. Baleia é um tipo de Cetáceo. É uma baleia terrestre. Pode ver aqui, olha. O novo padrão que tem atrás das holográficas reversas. Está vendo? Aqui o símbolo da energia. E para aqui parece um vitral. Um enfeite assim de vidro colorido. Ou mesmo aqueles azulejos decorados, todos quebrados. Enfim. Aqui tem o King Gambit. Envoluído B-Sharp e B-Sharp. Está vendo aqui? Já é todo holográfico aqui nas bordas. Não é mais amarelo. O holográfico junto. King Gambit. E a energia básica. E a energia básica. E fogo. Aqui o código. Segundo pacote. O Gerardus. Espera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E Starly. Starly. Aqui o Pokémon de... Feito com... Massinha de Mandelar. Cheio de massinha. Tarântula. Pokémon Novelo. Uma aranha. Com um monte de teia atrás. Legal. Watrell. Watrell. Como se pronuncia isso aqui? É o Pokémon. Etrell. Tempestade. Watt. Watt de potência. Watt de energia. E Trell de... Trell. E eu não vou nem tentar pronunciar esse aqui. Stone Yorner. Stone Yorner. Stone de Stone Yorner de... Parece aquele monumento da... Da Inglaterra. Como se chama? Da Stonehenge. Aqui é de massinha também. Olha só. E Penelope. Eu não joguei o jogo. É... Chefe de ginásio? É um... Ivi... Morto aqui atrás? Ixi. Será que tem peluça? E faixa de desafio? Aqui ó. Roda gráfica reversa. Faixa de desafio. E é isso. Aqui o código. Terceiro pacote. Várias novidades. Parece que a... A classificação de raridade. Nossa. Isso aí é esquisito. A classificação de raridade dessas cartas mudou. É... Não é mais só rara ou rara holográfica. A estrelinha aqui no meio. No fundo. No fundo não. Aqui embaixo. Eu não sei falar. É... Magnemite. Tomara que a gente veja uma raridade diferente aqui. A gente consegue dar uma olhada. Vocês já devem ter visto, mas... É bom. Eu quero ver. Eu não vi. É Magnemite. Tá aqui ó. No meio de... No meio de vento. O gerador de energia elétrica. Eólica. Eu gostei dessa arte aqui. Olha só. Bem clean. Bem... Uh. E. Substituição de energia. Um cremedor clássico. E o Varum. O Varum aqui ó. Aquela mistura de carro com aspirador de pó. Gato venenoso. Então é misto. É... Tipo... Venenoso e... E tal. Herocross. Com unicórnio. Porque tem... Um chifre. Unicórnio. Enfim. E faixa de desafio de novo. Só que não é holográfica reversa. Falando em holográfica reversa. A gente tem Smolive. De oliva. De azeitona. Pokémon azeitona. Aqui tem Pokémon azeite. Aqui o... Código. Olha só. Procurar e não. Vamos lá. Quarto pacote. Varum de novo. Varum. Lechonk. Lechonk. Chonk. Pokémon leitão. Lechonk. Blissey. Evolução. E aí. Blissey. No meio da fazenda. Tá vendo? Kilowatt. Trello. Kilowattrello. Pokémon. Fragatarinho. Kilowatt. De Kilowatt-hora. Energia mesmo. Olha aqui. Olha o bicho. Olha o bicho. Aqui. Gerardus X. Gerardus X. Que não é a mesma coisa do X antigo das outras expansões. Aqui ó. Pokémon Terra. Terra tá aqui. Vocês conseguem ver aqui ó. Terra. Ele evolui de um Magikarp normal. Mas ele é X. Tá vendo? Tá sendo cauteado. O oponente pega duas cartas de energia. Trezentos. A textura dele é diferente. Ele é todo áspero. Aqui. Aqui a borda. Tá vendo que ela também é diferente. A arte também invade aqui a borda. E aqui a gente tem o Gerardus X. Gerardus X. Terra. Terra. Esse aqui. Esse pacote aqui foi muito bom. Esse... Este... Aqui. Quádruplo. Aqui o código. Este aqui merece uma capinha. Aqui o Gerardus X. Tem a textura diferente. E também... Um escuro duplo. Gerardus X. Aqui. Gerardus. Aqui o pacote Gerardus X. Será que vai ter outro? Eu espero que não tenha outro. Outro raro igual. Mas... Não outro Gerardus. Eu quero um diferente. E aliás... Falando nisso. Aqui a... A raridade aqui. Estrela dupla. Dupla estrela. Mas não é estrela holográfica. Quer dizer que ela é... Mais rara. Óbvio. Do que uma rara normal. Que é uma estrela só. É uma estrela dupla. E a lá do Vex. Os Tera geralmente são... Estrela dupla. Temos também aqui... Mais um pacote. Quaxli. Quaxio. Quaxli. No meio das flores. Skowet. Com sem vergonha. Skowet. Charcadet. Bola de ninho. Matiriça. Um esquilo elétrico. Marip. Marip com a holográfica inversa. E é isso. Mais uma tarta. Mais um pacote. Abrindo mais um pacote de... Escarlate Violeta. Difícil abrir esse... Escarlate Violeta. Truque. Outro inicial. Outro starter. Espirigatito. Espirigatito. Meshkart. Mergulhando. Muito boa arte. Nessa Ledo. Um treinador. Ginásio. Estádio. Drift. Blum. Drift. Blum. 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 Pokémon dirigível. Acho que blimp. Blimp. É dirigível em inglês. É drift. Não sei por que é drift. Mas acho que é drift. Devagar. Blimp. De blimp. Pokémon dirigível. Só que é fantasma, né? Não pode embarcar não, né? Coraidon. Coraidon. A gente pegou aqui o titular. Está vendo aqui? Uma estrela. É holográfico. Não sei se dá para enxergar bem. Holográfico mesmo. Do lado da foto. Mas tem aqui a borda holográfica. Coraidon. E energia básica. E aqui o código. Coraidon. 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 Envelope. Coraidon. Miraidon. 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 Coraidon. Skiddo. É o Pokémon Monch. Será que ele dá para servir de cavalo? De novo. Quaxio. 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 Skowit. De novo. Jax. Jean. Jax Rousseau. Um treinador. Um apoiador. Flora Gato. Está vendo? A evolução dos. Brigatito. É o Pokémon. Gato do Mato. Flora. Gato. Gato de. Gato. Sabiam? Flora Gato. E Crocodile. Crocodile. É o Pokémon. Intimidação. Mordida Nhoque Nhoque. Uau. Crocodile. Flora Gato. Aqui. Terminando o segundo. É aqui. Quadro. Difícil de abrir. Está aqui. Do que o lado é mais fácil. Do que o lado é mais fácil. Tem direito. Tem direito. E... Está aqui. Lechonk. Lechonk. Skiddo. Novamente. Drifton. Novamente. Aqui é a holográfica reversa. Do Lechonk. Mas pode ver que é um... Outro Lechonk. Um Lechonk diferente. Pode ver aqui. Dois Lechonks. Isso aqui é um Lechonk. Holográfica reversa. Mas é um outro. Só uma nova agora. Ou não. Não sei. E o Klaus. É um... É um bichinho bem... Bem feio, né? Bom. Aqui é a holográfica. Borda holográfica. Muito bem. E aqui é a... Código. Aqui. Arcanine. É outra... Promocional. Se focar bem. Outra promocional. Arcanine. Holográfica. E eu vou mostrar os outros... Dois códigos. Porque eu não sei qual que eu mostrei. Qual que eu não mostrei. Estão todos aqui. Esse aqui é o código do osso. Blisters 4+. A bagunça aqui. Eu não sei mais onde eu deixei. Deixei nada. Aqui. O último pack. O último pack não. O último pack. É... Blister 4. Tem mais... 3 além desse aqui. Como é que abre a mesma? Ah... Deixa o ponto cabeça que abre. Magneton. Magneton. Wiglet. É o Wiglet. Wiglet. Flamingo. Olha só. Dançando. Fazendo pose. Ah... Pokémon do sincronizar. Estão sincronizados. Poção. Inversa. E Slowbro. Olha só. Holográfica. Ar holográfica. Gostei. Slowbro. Olha só a arte. Toda bem rústica. Bem... Parece que é com lápis de cor. Energia. E o código. Que ganha um envelope. Slowbro. O outro pacote. Esse aqui. Falta uns... Só três para terminar. Temos aqui o... Todesco. Aqui olha. Não é exatamente uma variante. Mas é o... Pokémon. Orelha de madeira. Orelha de madeira é um tipo de cogumelo. Então ele é um cogumelo. Então não... Não... Realmente não é o mesmo que o Tentacuel. O Tentacuel é um... Uma água viva? Tentacuel. Tentacuel, aliás. Tentacuel. Tentacuel. Esse aqui é um cogumelo. Ah. É que um corre atrás de você. Sanjili. É um crocodilo do deserto. O... O Dash Ban. Aqui o Dash de Dash Hunt. Que é o... Dash Hunt. Acho que é... É o... É o... Cachorro salsicha? Não lembro. E Ban de pão. Não é um pão assado. Olha só. Tanto é que a habilidade dele é o corpo bem passado. Pokémon Pão. Espiritomb. 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 Pokémon. Proibido. E o Arma Rouge. Aqui a evolução do Sharkadette. Arma Rouge. O holográfica. O raro. E o pacote. Aqui o... Código. Vamos lá. Vamos pegar um... É o... Envelope do Arma Rouge. Aqui, ó. todo cercado de fogo e no ultimo pacote abre-se no ponto cabeça muito mais fácil e temos aqui o tarontula parte a mesma do outro? não lembro cheeto timon babado babado é isso aqui essa saia bom, enfim fito paunyard onde ele está? que cenário é esse? quer um paradigânibus? croc de crocodilo? eu acho que calor mesmo olha o chapéu muck como um lodo e sandile sandile código e o ultimo pacote coraidon tomara que nele venha o miraidon ultimo pacote vamos ver vamos ver se a gente vai ter sorte nesse pacote mas eu estou contente com o lodo estero aqui a evolução do rautzer eu acho que tem algo a ver com o claw de garra e o witzer witzer acho que tem um ho-witzer que é um tipo de arma de canhão acho ou não não sei vocês sabem? falam que é um pokémon obuzeiro o que é um obuze? obuze? bom prime ape ele agora tem uma evolução prime ape mastiff é um cachorro florges florges com jardim grudent é o pokémon evolução do sem vergonha agora ele é fominha será que ele esta roubando tudo isso aqui? e terminou com growlet com filhote a gente tinha outro com filhote aqui ó growlet com a holográfica reversa e código aqui a melhor a melhor carta que saiu aqui mesmo foi o gerados gerados x bom então obrigado por assistir e até a próxima inscreva-se